Não. Então, você vê, esses políticos, as convicções pessoais deles não pesam. Convicção pessoal é importante quando o sujeito é um homem de pensamento, um homem que tem consistência intelectual, como tinha o Ronald Reagan. Então, o Ronald Reagan, 40 anos antes dele chegar à presidência, ele já sabia o que ia fazer e ele não contava para ninguém. Era o moita total. Ele não falava nem para a mulher dele o que ele ia fazer. E o Reagan, como você vê pelos diários dele, o Reagan era um homem altamente intelectualizado, um homem cultíssimo, sério, pensador, sério. Não tinha essa aparência. Fazia questão de não ter essa aparência. Ele tinha a aparência mais populista, ele brincava, fazia piada e tal, mas, por dentro da sua intimidade, era um homem muito sério. Então, as ideias interessam quando se trata de um homem que age em função das suas ideias. Um homem de mais baixo nível, ele não age pelas suas ideias, ele age pelos seus compromissos. Ele é levado pelos compromissos. Então, não interessa saber o que ele pensa, o que ele crê, interessa saber onde ele está. Tem um ditado francês que eu acho uma maravilha. Ele diz, você quer mudar as convicções do homem medíocre? Muda ele de lugar. Você tira ele daqui, põe ali, ele já começa a pensar outra coisa completamente diferente. Então, veja, Romney e Santoro não são grandes inteligências. Então, são pessoas que até podem ter as suas convicções. E eu, sinceramente, eu acredito na sinceridade do Santoro. Mas, eu não creio que ele seja capaz de dirigir a sua conduta política pelas suas crenças. Ele acaba sendo levado pelos compromissos, pelo grupo, etc. Porque não tem aquele vigor intelectual e moral necessário para impor a sua convicção pessoal. Quem impõe a sua convicção pessoal? São só grandes homens, grandes heróis. Só pessoas extraordinárias, predestinadas. Você precisa ser, sei lá, um Napoleão Bonaparte, um Winston Churchill, uma coisa assim, para você impor alguma coisa. Se não, não, você é levado. Nem Franklin Roosevelt, que era um líder popular, amado, adorado por todo mundo. O Franklin Roosevelt não pensava nada. Ele não acreditava em nada. Ele para onde impuravam, onde estava doendo menos. Ele, ah, é isso mesmo que nós vamos fazer. O nosso Getúlio Vargas também não acreditava em coisa nenhuma, pô. Ele se acomodava. Quer dizer, ele, quando ele fez a revolução dele lá, ele era meio fascista. Daqui a pouco ele estava fazendo guerra contra os fascistas, porque dizia, ah, os americanos deram mais dinheiro. É assim. Ele, ah, os americanos deram mais, 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 os americanos deram mais. Obrigado.